Música Emendas parlamentares são recursos usados pelos deputados para alterar o conteúdo de matérias em tramitação. São sugestões apresentadas como complemento de outras. O deputado Júlio Devon Fernandes, que é membro da nossa comissão, como sempre diligente, ele também apresentou uma emenda que nós vamos examiná-la à luz do interesse do Estado e à luz do procedimento que nós estamos fazendo nesse momento de ordem legislativa. Os deputados apresentam então inúmeros projetos, são espécies normativas, projetos de lei, projetos de lei ordinária, de lei complementar. E dentre esses projetos, que muitos são de autoria dos próprios deputados, alguns são de autoria do governo do Estado, por exemplo. E nesses projetos do governo do Estado, os deputados têm autonomia constitucional de colocar emendas, de alterar esses projetos. São emendas supressivas, aditivas, modificativas, que têm por objetivo dar uma nova redação ao texto do projeto, aperfeiçoando o trabalho que já foi feito pelo governo do Estado, incluindo no projeto novos dispositivos, temas até concernentes com o projeto e aperfeiçoando a matéria. As emendas também são utilizadas para alterar o projeto de lei orçamentária anual elaborado pelo governo do Estado. Outra parte importante com relação às emendas parlamentares é o trabalho que os deputados fazem com relação ao orçamento anual. A lei do orçamento anual é uma lei que é encaminhada para a Assembleia Legislativa no segundo semestre de cada ano e nessa lei está o orçamento do Estado do Espírito Santo. Os próprios parlamentares trazem ideias novas, trazem ideias vindas dos municípios, onde eles têm as suas bases. Com isso, o orçamento consegue ficar regionalizado, integrado e atender a demanda da população, que é o nosso papel, o papel dos deputados. As emendas podem ser As emendas só podem ser apresentadas quando as proposições que vão ser modificadas estiverem em análise, nas comissões ou no plenário.